Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Fala mitológicos de Uplayer na área com mais um Xbox Spotlight trazendo pra você notícias em menos de 3 minutos. Rapidex pra você ficar sabendo o que acontece no mundo do Xbox. Dessa vez vamos falar de mais um jogo que vai chegar no Game Pass. Jogo que está confirmadíssimo. E eu acredito que você nem lembrava, ok? Você viu, mas não lembrava mais dele. Porque tem muita gente que às vezes fixa num jogo ali que vai chegar no Game Pass, num Hades, né, que já chegou, num Back 4 Blood que vai chegar, no Forza Horizon 5, mas acaba se esquecendo de outros jogos de peso que vão chegar no serviço da Microsoft. Eu acho importante a gente estar falando pra vocês jogos aí incríveis que foram confirmados pro Game Pass pra você ver que vale a pena estar assinando esse serviço da Microsoft. E dessa vez vamos falar de A Plague Tale Requiem, mitológico. Um jogo promissor que chega em 2022 no serviço da Microsoft. Ele vai ser lançado somente para a nova geração. E se prepara, porque em A Plague Tale Requiem você vai contar com uma jornada emocional e de tirar o fôlego mitológico. Em A Plague Tale Requiem você tem ali novamente Amitya e também o irmão dela, o Hugo, ok? Em uma nova missão perigosa, fazendo o todo possível para sobreviver em um mundo brutal. Novamente ali vamos ter elementos de stealth e, aliás, o jogo vai vir brutal na nova geração. No Xbox Series X o jogo vai rodar 4K Ultra HD com 60 FPS e também com Ray Tracing. O jogo também vai ter modo 120 FPS. Agora no Xbox Series S o jogo vai ter modo 60 FPS e vai contar com Ray Tracing. Beleza, mitológicos? Não se sabe se o Ray Tracing vai rodar junto ali com 60 FPS. Vamos aguardar. Beleza, mitológico? Comenta aqui embaixo se você tá louco aí pra jogar A Plague Tale Requiem. E se não quiser comentar, só coloca aquela hashtag Xbox. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Feliz hora de sempre. Valeu! Fiquem em paz.